Chegou a hora de definir o futuro da profissão. As eleições do sistema CFA-CRAs acontecem de forma online no dia 17 de outubro, de meia-noite às 10 horas da noite. É preciso ficar atento a alguns procedimentos. O primeiro é a recuperação da sua senha. Não sabe como fazer? Não se preocupe. Basta acessar o site www.votaadministrador.org.br E na página inicial, clique no campo Recuperar Senha. Preencha os dados necessários e escolha a opção que deseja receber a nova senha, seja por SMS ou e-mail. A partir daí, é esperar e depois clicar no ícone Trocar de Senha. A troca de senha também pode ser feita no mesmo site. Clique na opção Trocar de Senha, preencha os dados e confirme. Pronto! Sua senha foi alterada. E fique atento também ao passo a passo para votar. É simples. Faça seu login utilizando o CPF Senha para entrar na página. Na sequência, basta clicar na opção Iniciar Votação. Escolha a sua chapa e confirme seu voto. Pronto! É fácil, rápido e moderno. No pleito ou nas urnas, é você quem decide.